Bom dia! Bom dia com o cara de ontem. Cabelo todo bagunçado, mas muito feliz. E, nossa, tá um frio aqui. Cara, olha isso aí. Nosso tempo todo fechado. Tá frio. Mas eu vim aqui fora porque eu quero falar com vocês aqui fora. É, tô muito feliz. Muito feliz, muito feliz. E, apesar de tá meio que virado, né? Mas tô feliz. E o que eu vim pra dividir com você essa manhã é o seguinte. Porto, por que você tá feliz? Bom, tô feliz porque tudo que eu venho orando, tudo que eu venho pedindo, tudo que eu venho acreditando, que eu venho crendo, tá acontecendo. Não no meu tempo, não no tempo que eu gostaria. Mas no tempo de Deus, no tempo que tem que acontecer, no tempo que as coisas têm que acontecer, de fato. E isso me deixa muito feliz, porque quando você começa a ver acontecer, é muito bonito, cara. Você se empolga mais, você quer se envolver mais, você quer beber mais daquela água. E você quer ser cada vez mais movido por essa fé, por essa crença, por esse... É, por esse Deus, né? Eu, pelo menos, me vejo dessa forma. E aí o que eu quero dividir com você nessa manhã é o seguinte. Eu vejo que... E eu vou botar a gente, tá? Porque eu também me coloco nisso. Hoje menos, mas me coloco ainda. A gente perde muito tempo reclamando. Muito tempo verbalizando coisas que a gente não quer, né? Então a gente tá o tempo todo reclamando das coisas que estão acontecendo na nossa vida, que não tá do jeito que a gente gostaria. Não quero isso, não quero aquilo. Não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Tô de saco cheio disso, tô de saco cheio daquilo. E se a gente pegar todos esses momentos e juntar, olha quanto tempo a gente joga fora. Agora pensa. Não vou nem falar da gente pegar todo esse tempo. Porque aí seria o mundo ideal. Mas vamos lá. Se a gente pegasse metade desse tempo que a gente passa reclamando, que a gente passa falando sobre coisas que a gente não quer, porque a gente fala muito mais sobre o que a gente não quer do que o que a gente quer. Imagina você pegar metade desse tempo. Só metade. Nem inteiro. Metade desse tempo. E começar a verbalizar, profetizar o que você quer. Começar a mentalizar o que você quer. Gastar metade desse tempo. Só metade. Começa só com metade. Não precisa começar com tudo, não. Metade desse tempo. Orando. Lendo a palavra. Acreditando. Crendo. Mentalizando. Proferindo palavras positivas. De vitória. Imagina. Metade desse tempo só. O que que ia acontecer na tua vida? Já parou pra pensar nisso? Faz esse experimento. Toda vez que você for reclamar de alguma coisa, ou for falar sobre algo que você não quer, e você fica verbalizando o que você não quer, para. Fala, opa, falei o que eu não quero. Tô pensando o que eu não quero. Tô reclamando. E aí, nesse mesmo momento, começa a pensar coisas positivas. Começa a mentalizar coisas positivas. Começa a orar. Começa a realmente gastar esse tempo com coisas positivas. Experimenta. Experimenta. Depois você me conta o que que vai acontecer na tua vida. Agora, se prepara. Se prepara. Porque você não tem noção do que que vai acontecer na tua vida se você fizer isso. metade do tempo só. Começa com metade. Gasta metade desse tempo que tu passa reclamando e falando o que tu não quer. Falando o que você quer. E depois a gente conversa. Tá bom? É isso. Um beijo. Um excelente dia pra você. Que você comece hoje, agora. Depois desses stories aqui que você tá vendo, essa sequência de stories, que você comece agora a fazer isso. Que eu te falei. Experimenta. Eu tenho certeza, certeza, certeza absoluta que você vai ver a diferença na tua vida. Mas ó, constância, constância. Vai. Não vai ser no teu tempo. Não desiste, persiste, continua. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Você vai ver a diferença. Depois você me conta. Beijo. Fui. Vou tomar café da manhã agora. Vou tomar café da manhã. Depois eu vou jogar um futebol mais tarde. E é isso. Então eu vou resolver umas coisas que eu preciso resolver também. E é isso. Um beijo. Beijo.